Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha a visita da Dona Sivirina aqui, né? Olá pessoal, estamos aqui, né? Na casa da Dona Marina, da casa da mãe de Dereide. Vou gravar aqui um pequeno vídeo pra vocês, né? É, e ela vai apresentar aqui as minhas plantinhas, né? É. E aí, Dona Sivirina? Estamos aqui apresentando essa rosa do deserto, né? É, essa é uma rosa do deserto enxertada. E tá muito linda e maravilhosa. Aqui ela já tá botando nelas... Os botãozinhos aí. E eu já tô doidinha pra mostrar o pessoal, porque é bem roxinha a Dona Sivirina. Bem roxinha, né? É muito linda. É, né? Vermelho, né? É roxinho. E elas são duas bonitas, né? Essa daqui tá linda. Tá. E essa daqui tá bem linda também, essa. Essa aqui, até a flor dela é linda, né? A folha. A folha, né? Sim, a flor não, a folha. Tá muito linda aqui. Eu tô apaixonada pelas plantas, beleza que deu, né? É. Esse arranjo aqui, ó, tá linda e maravilhosa. Aqui. Isso é um... É muito lindinho. É o de uma... E ela gosta, eu vi que é a... Como é o nomidinho? Me lembrei agora, não me lembrei não. Eu tenho dela lá. A senhora tem dela lá. Tenho. E essa daqui tá muito linda, né? Isso é uma malna, essa aqui é a de Jô. É uma gigante, olha o tamanho dela. Toda delas aqui tá muito linda e maravilhosa, né? Tá docil, né? E essa daqui também. Essa roxinha aqui também tá linda, tá? Tá. Já tá botando um... Uma hastezinha floral. É. Essa daqui eu decapitei ela, ó. Também, ó. Tá muito linda. Tá? Parece que dá vida, né? Depois que eu decapitei lá. É, doutora senhora, que ela tava bem miudinha. Essa senhora vê, viu? E essa daqui já tá botando a hoste floral, né? Também. E essa aqui é outra malna, né? É. Eu decapitei ela porque ela tava com um problema na raiz. É, eu decapitei a minha também. Aí eu tive que decapitar. E essa daqui já te viu. Tá linda, 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 linda. Essa aqui é da gigante, né? Isso aqui é uma pálida. É, muito linda essa. Agora ela não tá muito colorida porque tá levando pouco sol ali. Foi a primeira em casa, tá levando pouquinho sol. O sol agora mudou. Isso. Daqui não foi essa. Essa daqui tá breja, ela bota. Ela tá com um botãozinho, ó. Essas daqui foi as que eu pôdei tudinho. A pôdei ela breve, ela dá, né? É, pôdei torta de mamona nela, farinha de osso. É, ela flore também, é. Pensa como elas gostam. Isso eu tô achando interessante também é esse daqui, variegata. Isso é uma jade, variegata. Tem as duas, mas tem essa e tem essa aqui. Tá muito bonito. Essa aqui é de Jó. E essa daqui é minha. É, eu comprei ela bem miudinha. E essa aqui, a senhora tá lembrada? Sim, foi que eu dei a tudo, não foi? Foi. Tá muito lindinho. Não tá? Mãe tava cuidando dele, aí eu peguei e mudei ele pra cá. E lindinho tá essa caqueirinha aqui. É uma alovre. É. Essa aqui é da minha irmã. Aí eu tive que replantar ela. Depois que eu fiz umas mudas, aí eu replantei ela aí. Aí tudo muda, fica tudo linda, né? É. E tu tem o saco que tu vim, nem vídeo meu, né? Tenho. Mas o meu tá grande. Mas o seu tá muito grande. Bota flor também, hein? Bota, né? Bota. Todas elas. Aqui tá muito linda essa daqui. Tá, também foi... Ela tá assim porque eu decapitei também, ó. Com arte da vida. Quando a pessoa deu uma... Só tá lembrado dessa aqui também? Tô. Mas tá linda, não tá? Que a senhora me deu naquele potinho que tava reciclado. Tá muito bonitinha. Ela ficou gigante, a minha tá ué. Eu tinha uma, só que ela tinha morrido, né? Aí a senhora me deu essa... A gente trocou, não foi? Foi. Aí eu peguei e coloquei ela aqui. Tá muito bonita. Olha, Deus do céu daquela sua, ó. Mesmo, mesmo atendeu. Tá vendo que a senhora tem uma bem bonitona? A minha tá tão linda. Tá, a minha não tava tão bonita não, sabe? Porque pegou um... Que nem um ferruge. Sim, um ferruge. Olha, ainda tem um pouco, ó. Mesmo. Aí a minha pegou também, viu? Aí eu tava tratando... Aí eu peguei dela. Olha como tá saindo vários folhinhos ali no caule. Tem verdinho agora. Não tá? Tá. A coisa tem que tratar, porque se você não cuidar, acaba morrendo, né? E aqui é o cacto, né? Foi. Isso aqui foi uma bacia de cacto. É igual a esse aqui. Esse aqui. É, do mesmo. Esse já floriu, já vem mais. Esse aqui já floriu e vem mais, tá vendo? Vem mais aqui, já vem. Só o que eu nunca dei o flor foi esse. É. E aqui é a coroa de fralho. Já tem uma miudinha de lado, né? Já tem uma miudinha de lado. Do lindinho. É. Do lindinho. E aqui é o balãozinho chinês amarelo. Amarelo. É lindinho também. Quando eu tirar dessa semana que vem, eu dou um pezinho assim, olha. Tem nesse, tem nesse, tem naquele ali também tem, olha. Tem amarelinho também. Tem amarelinho também. Tem nesse aqui. Cada um tem um pezinho amarelo. Tem um pezinho amarelo. E o que eu gosto mesmo, que eu não adquiri ainda pra mim, é um cacto febre. Também, eu era doidinha. Só tem esse. Eu sou louca, né? O Pamela, ele tava... Ele fica muito gigantão, viu? O Pamela, ele tava com problema, mas também ele tá desidratado. Aqui um dia que tu pega, tirar daqui e botar numa caqueira maior. É. Ele tá bem grandão. Eu não gostava muito não. Se a maia apareceu, eu digo, eu vou levar um desse. E esse daqui é muito lindo e enxerido, mas ele fica grandão, viu? Esse daí foi a sala que me deu também. É, olha, é a semana passada, não. Essa semana mesmo, eu perdi o sono, fui dormir, tá dali, tá assistindo. Tem uma mulher que tem um jardim, que tem esse, em cima de um topo. E é? De uma caqueira, que tá grande, que tá quase arrastando no chão. A coisa linda e maravilhosa. Pra mim, ele não cresce muito não. Mas cresce. Você bota ele numa vazia, com substrato bom, ele cresce, que é capaz de escoxar no chão. Nem parece, né? É. Que cresce tanto, né? Eu gostei dele. Isso foi lá em cima, quando a gente tava caminhando em Dona Luísa. Aí, tinha lá o rapaz, no jardim, algum do jardim, aí eu olhando as plantas. Eu digo, mas que pezinho de planta lindo. Aí ele disse, a senhora tem desse? Aí eu digo, tem ou não? Aí ele, quer levar um pezinho? Eu digo, se o senhor quiser me dar, eu quero. Eu cheguei, me deu um pedacinho assim. Deu um pedacinho assim. Deu um pedacinho assim pra mim, deu outro pedaço pra Dona Luísa. Dona Luísa, eu não sei se tá ainda com ele. E o meu tá todo o canto, né? Deu um pedacinho só, já fez um monte. Eu tô com o meu meio lindo, né? Foi. Eu já vendi tudo. Já. E essa daqui também, desde o que deu, tá linda. Essa é uma gavoide. É. Tá muito lindinha. Essa daqui é a mesminha dessa, né? É, não. Essa é a diferença. É diferente. Essa aqui é uma paniculata. Ah. É linda, né? É. A glauca. A glauca também tá tudo lindinha, desde aqui dentro. Tá. Desde aqui dentro. E essa daqui também tá linda e maravilhosa. Tá. Essa aqui é uma gavoide também. E essa daqui? Essa daí, não sei o nome não dela não. Isso aí foi uma que eu comprei a uma... O jeito dela de ver. A uma escrita. Ah. Foi. E é bonita, né, Dona Silvana? É, bem bonita. Era bem miudinha ela. Essa daqui já tá querendo florear. É. Muito bonitinha. E essa daqui tá bem cheia, viu? Tá. Eu vou até tirar muda dessa daqui também. Porque senão ela não se desenvolve, né? Envolve, é. Ali a minha espalha, olha. E Deus benza te deu mesmo. Que Dona Silvana me deu. Tá tudo grande. Tá vendo? Benza te deu. E a minha também. Já tem... Já tem pezinho que eu já mudei. Já lá tá tudo. Eu fui lá pra lá pra fora. E benza te deu. Benza te deu. Essa daqui, né? Uma foi eu que comprei. E a outra foi um presente. Tá vendo? Foi. Foi Luciano que me deu. No meu aniversário. Ó pra aí. Eu cheguei lá e disse, cadê meu presente? Luciano. Aí eu disse, brincando, né? É. Aí ele fez escolha uma. Tá vendo? Aí eu fui escolher. Tá vendo? Como é? E essa pretela, né? É linda, né? Dona Silvana? Tu lembra que eu tinha uma dessa? Lembro. Moveu a minha. Eita, como? Foi no caule e foi? Foi embaixo. Ela foi morrendo, morrendo. Eu fui tirando. Decapitei, ajeitei, ajeitei. Ela acabou. Eita, mas é assim mesmo. Mas eu vi a biólica dizer que as plantas é que nem a gente. Tem vida, né? É. Aí tem a temporada da gente viver e tem outra temporada que a gente morre. É. Do mesmo jeito as plantinhas não nasceram pra ser bonita o tempo todo. E nem ter doença, né? É. A gente tem a doença, elas também têm. A gente cuida, fica bonita e depois vai... E a gente informar. E a senhora sabia que a senhora... A senhora lembra que a senhora me deu uma folhinha dela nascendo? Foi. Olha ela aqui, olha. Olha, vou lhe mostrar agora onde ela tá. Olha, que eu trouxe de lá de casa. Aí eu decapitei ela. Não, ela também é menor, né? É diferente. É diferente. O Júlio disse que era diferente. Eu achei que era igual. Olha como ela já tá, olha. Oi. Decapitação. Com uma raizinha, tá vendo já? Mesmo. Olha, isso. Isso é uma raizinha. Agora... Que a senhora me deu. Não foi dessa não. Foi dessa aí mesmo que a senhora... Que a senhora não tinha. Foi dessa aqui. A minha era bem branquinha. Aí essa aqui foi a que a senhora me deu uma folhinha. Aí eu não fui lá na agricultura que a gente foi. Eita, foi. Aí eu comprei. Acho que eu comprei umas e comprei outras. Deixa ela dar filhinho. Quando ela der filhinho... Dá filhote. Mas a minha não botou filhote. E ela é bem dura, viu? Foi. Que pegou perigoso, né? Foi. É, tem coisa que dá que é assim mesmo. E essa benzeria também tá bonitinha. Tá linda. Nessã Camaleon. Com hastezinha floral. E a minha tem um pezinho desse tamanhinho e tá lá. Ela tá mais pequenininha. Foi da Capitela também. Foi? Essa lila... Essa... Crispy Beauty. É. É muito bonitinha. E a superbum também tá linda. A superbum tá linda, não tá? Beza que Deus. A sua também tá bem bonita. A minha tá muito bonita. Tá cheia a minha. Olha. Não se compara ao seu não, essa colher de pedreiro, mas... Ela tá grande. Beza que Deus. Tá bonita também se desenvolvendo por aqui, tá? E essa berrugueta também. Penta, ela estiolou um pouquinho, ó. É. E a sua, que a senhora ganhou, tá indo? A minha tá, mas não botou berruga ainda. Oxe. Não botou, não botou. Porque veja. Essa miudinha, veja, já com berrugadinha. Já com berruga. Tá vendo? Tá vendo. E a minha não tá com berruga. Eu tô achando que não é ela. Será que é a que não tá com berruga? Eu acho que é diferente. É outra, né? É, mas acho que pode ser que ela demore mais, hein? Não é, porque quando tu comprasse, já veio com berruga, não. Vem, não. Ela veio aqui assim, eu comprei ela aqui assim, mas não veio com berruga, não. A minha já tá desse tamanho. Oxe. E não tá com berruga. Ah, mas é diferente, então. Eu acho que é outra, o suculento é diferente. É estranho, né? E as outras que ela me deu, morreu tudinho. Só tá refrigerando mesmo aquela dica de berruga. Por isso que eu não gosto de dar nada sem raiz. Ah, raiz é? É. Não gosto não. Eu tenho uma facadinha, né? É. Um pedacinho desse também. Eu achei que ela era muito humilde. Eu prefiro deixar enraizar pra poder... Vem assim, tu não viste. Vem. E as outras que ela mandou, uma daquela ali que ela disse que era, eu botei lá na terra, pelejei, 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 acabou. Dessa glauca, não foi? Não pegou de jeitinho. Olha. Pelozinho da... Ih, tá um bebezinho ali, ó. Meu. Vou tirar pra ele pra pegar pra senhora. Aí, querida, aí tá porra, né? É. Porque as outras tá tudo bonita. E pronto. Tem nada não. Vou tirar aquele dali pra senhora. A ureia de fone. É. O meu tá bem bonitinho também. A minha ureia de fone. Ah, a sua tá bem mais bonita, não tá? Tá. A ureia de fone. Tá. E aquela ureia de chuveco, que eu acertava e não tinha sorte daqui. E era? Eu comprei dessa. O povo percebe que não é a ureia de fone aí. É. Eu tô tendo sorte com ela. Que a de fone é mais aberta. Não é? É. Eu tô tendo sorte com ela. Ainda bem, né? É. E esse laranja aqui tá desativo, tá bonita. Tá bonita. Tinha três. Um a gente cortou todo e foi mudinha por ali. Foi uma muda. E esses dois a gente deixou aqui, né? É. Pra não tirar tudo de uma vez, né? E a mulher na internet diz que tá muito bem vista agora, né? No comércio. É. Essas minhas. Essas aquelas prolíferas, né? Ela prolifera muito. Aí a pessoa compra e tem uns tempos que compra e acaba, né? É. Aí quando depois começa tudo de novo. Não começa pra vender, né? Não é pra eles. Aí essa daqui tá o portão procurando demais. Essa daqui. Tá linda demais por aqui, tá? E aí gostou da visita por aqui? Gostei. É bom que a gente vem olhar as flores, né? Aí parece igual no dia. Não é mesmo? É. Não parece a mata que nem lá na sua casa não, mas... É. Tu viu se arrumando que ele não levou? Vi. Eita arrumando grande. Olha, tu tava maduro e não abriu não. Não, abriu não. Eu gosto, viu? É bom ver. Tem cada uma desse tamanho assim, ó. Hum... Já usa aquele balde. Não tem aquele balde. Que a mulher dele faz tempo. Foi buscar. Eu digo, mas de noite. Eu digo, eu ia tirar uma. Mas eu não tirei porque tava de noite. Eu não sabia onde era que tinha. É, de noite não é bom, não, hein? Ele disse, não tem a casca. Foi a mulher que criou a ele. Ele disse, cadê? Quando ele não cabutou, tá bem... Aí eu digo, aqui tem madura, mas... Eu não vou tirar essa hora de ir a parte pra ele. Aí eu digo, a gente não vai ser que assim. Tem gente que faz remédio com casca. É. Né? E pra garganta, né? Gaguleja, né? É. E faz... Você fala da qualidade, né? É. De doença. E é isso aí, gente. É. Olha, eu tô achando lindo o... Como é esse aqui? O meu... O sedum bronze. O sedum bronze. A senhora lembra que foi a senhora que me deu... Eu comecei com a paraguaense o sedum bronze. Aí eu mudei. Ele tava bem feio. Tem que... A pessoa tem que mudar. Você pode aguar ele mesmo, dar... 3 em 3 dias, dar a aguação dele. Porque ele vai te definir pendurando. É. E o meu tá tudo pendurado por lá. Oi. A senhora não pegou a floração dela, não? Porque chegou agora de tarde. Se ela tivesse chegado de manhã, tava a coisa mais linda. Eu tirei foto, filmei. É muito lindo. Umas coisas dessas a gente cuida, né? Ver umas coisas dessas é um presente de Deus. É um presente de Deus, né? É. É coisa mais linda. É que nem eu ouvi um rapazizinho que ele apronta um bocado de planta na internet, sabe? Hum. Ele diz assim, a gente apronta as nossas plantas e deseja muita sorte e saúde pra elas ficarem grandes e bonitas, né? É. E deseja sorte. As nossas plantas, sorte ao povo que se escreve. Sorte a todo mundo do mundo, né? É. Porque se não for com Deus e com reza e com oração, a gente não leva nada pra frente. E é verdade. É verdade. É. É. Eu mesmo não tenho muita fé em Deus. As minhas plantas tão bonitas, né? Vendei. Vendei quando é que eu vende um, mas tá lá na hora que chegaram pra comprar, eu vendo e vou mudando mais no lugar. E vai fazendo o dobro, né? É. Vende uma, faz 10. 10. E aí vai levando. É. E aí sai gente com a visita de Dona Sibirina por aqui. Esse ano paz, né? Saúde. Saúde pra gente viver aqui é o mais que a gente precisa. E fé em Deus. E segurar na mão em Deus, pra mudar o barco pra frente, né? É. E desejo a nosso descrito muita saúde, muita paz e muita felicidade, né? E dizer a vocês que Deus abençoe vocês, que Deus te ilumine o caminho, né? Isso. E desejo a nossa saúde e muita fé em Deus, pra gente viver. É isso aí. E muito obrigada. Vamos lá no canal do Rio de Janeiro. E se inscreva no canal, deixe seu like. E se inscreva no canal, deixe seu like, seus alunos e divam pra vocês. Que Deus abençoe. Fique com Deus e muito obrigada. E até o próximo vídeo. Um abraço bem forte. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente.